O Bologna aqui é rival do Genoa E por isso é rival do Vasco Não tava sabendo O meu sonho é que o Genoa vá à Valência Que o Genoa acabe Eu não tô ligando Eu não virei amigo do Genoa Eu virei rival do Genoa Essa ideia que o torcedor do Botafogo virou amigo do Crystal Palace É o caralho Torcer pro Crystal Palace é falência Pro John Textor só investir no Botafogo Eu estou torcendo pro Genoa acabar Pro cara só investir no Vasco Quando você investiu no Genoa Investiu agora Tá 3 meses no clube e investiu 100 milhões de euros Pode vir tudo pro Vasco Eu não ligo irmão O dia que eu parar pra ver um jogo do Genoa Desculpa amigão Perdão Do Crystal Palace então